A Natália está acompanhando, né, na região noroeste de Goiânia, no bairro da Vitória, os estragos causados pelo temporal de ontem, um grande prejuízo, chegou a destruir uma casa. Natália, bom dia. Bom dia, Aloares, pra você, pra quem tá acompanhando a gente, o bairro da Vitória, pro pessoal de casa se localizar, fica aqui na região noroeste, sim, pertinho do Jardim Curitiba, Vila Mutirão. Aqui onde eu estou, tem esse terreno aqui, que é um terreno baldio, muito grande, onde a água se acumula, tem um desnível aqui, a água acumulada acaba descendo com rumo aqui, com sentido a esse condomínio fechado aqui no muro, ó. A gente consegue perceber a altura que a água chegou e o cisne vai continuar girando, pra gente mostrar que foi tanta água, tanta força, que derrubou o muro desse condomínio fechado, atingiu essa casa, que é a casa mais próxima aqui do muro. O dono da casa tá aqui, o Leandro. Leandro, você tava me contando que você tava no banheiro, se preparando pra tomar um banho, pra poder descansar, depois de um dia exaustivo de trabalho. Quando você escutou um barulho, como é que foi que tudo aconteceu? Sim, eu tava no banheiro, né, me preparando pra tomar um banho, e tava aquela chuva. Tava chovendo, e eu percebi que a água começou a... A cair. A cair. Barulho demais. Barulho demais, né, quando é fé eu ouço um estrondo aqui, aí é a hora que eu vi que o muro tinha caído, né. O banheiro da casa do Leandro, é essa janelinha, mostra ali, cisnei, pra gente, que tá até sem a janela, porque você tá fazendo uma reforma na sua casa. Então você tava ali se preparando pra tomar um banho, quando você escutou esse barulho do muro caindo. Justo, eu tava me preparando, eu saí correndo, fiquei com medo demais, né. Eu fui pra cozinha, tentei abrir a porta, não consegui. Por que você não conseguiu abrir a porta? É, devido a pressão da água, que era muita água que tava escorrendo aqui. Ou seja, a água já tinha entrado lá pela frente da sua casa e tava pressionando a porta. Justo, a água tava entrando lá, e até a porta da sala também tava do mesmo jeito. E eu tentando sair, empurrar, graças a Deus eu não consegui abrir a porta, se eu tivesse abrido tinha sido pior, né. Aí eu fui pra janela, abri a janela e fiquei em cima da janela. Tive que pular a janela no final das contas. Na parede aqui da casa dele, do lado de fora, dá pra ver, Oloares, os sinais da altura dessa água. O muro, que é de concreto, caiu. Por sorte, existia esse espaço entre o muro e a sua casa. Essa parte aqui, onde o telhado foi derrubado também por causa do muro, era o quê? Uma área de churrasco? Uma área de lazer? Sim, era uma aranha de churrasco, né, usa pra lazer, usa fazer isso doméstico do dia a dia. Agora, ele tava me contando uma coisa aqui que eu achei interessante. Ele tem essa casa já há aproximadamente 10 anos, morava aqui na frente, há um ano tá morando aqui, porque até então ele alugava, e ele disse que o problema aqui não é nem um prejuízo financeiro. É claro que isso aí, você vai correr atrás, o pessoal vai ter que te ressarcir. Mas o que fica é o medo, você chegou a chorar aqui, porque realmente ficou aquele pânico. Nossa, foi demais, desse jeito eu nunca tinha passado na minha vida. É o medo, o susto que eu levei, eu pensei que ia ser minha última vez aqui. Foi desesperador, muito... é, muito difícil mesmo essa situação. Ver a sua casa nessa situação e saber que você tava lá dentro, traz a memória tudo que você viveu aqui nesses minutos? Porque foram minutos, né, mas na cabeça parece que foi um filme. Nossa, foi coisas que passou assim, que a gente fica refletindo, algo poderia ter acontecido, mas graças a Deus eu tô aqui, né, com saúde, com vida. Isso é o mais importante. E ele tava me falando também, Aloares, de um detalhe. Como a água fica acumulada aqui nesse terreno baldio onde a gente tá, existe esse desnível e ela acaba vindo para aqui no muro do condomínio fechado, aqui no cantinho tem uma espécie de boca de lobo, onde essa água desce de uma vez. ontem choveu demais e a boca de lobo não suportou. Isso, a boca de lobo aqui de escoamento de água, são três canos que eu vi lá, né, tipo 100 milímetros, 100 polegadas, e não comportou e tava... tem dois que eu vi que tava entupido. Eu acredito que isso tenha também... Colaborado pra tudo isso, né? Algum dos seus vizinhos também teve problemas nas casas? Você chegou a conversar com alguém? Sim, embaixo aqui eu vi que as casas ficam alagadas, o vizinho da frente, os outros vizinhos meus, então eu vi que também tiveram alagamento nas casas deles. Além desse prejuízo aqui do seu telhado, do muro, dessa questão da falta de segurança agora, lá dentro da sua casa, o que você perdeu? Praticamente tudo. Geladeira, sofá, né, os móveis que eu tinha lá, as roupas, é uma situação muito, muito difícil pra mim. Nós vamos dar a volta, Luares, aqui eu não consigo descer, até comentei com o Yuri, né, que a gente não consegue descer aqui, porque realmente é um barranco. A gente vai desligar agora, a gente vai dar a volta, e daqui a pouquinho eu te chamo pra gente poder mostrar do lado de dentro como é que tá a situação lá dentro, enfim, como é que ficou a casa do Leandro. É, esse aí, bairro da Vitória, região noroeste de Goiânia. Daqui a pouco, então, Natália mostra o outro lado pra gente, eu volto a chamar a Natália. A Natália mostra o outro lado pra gente,